O programa Nossa Igreja conta com apoio Fazenda Cachoeira A Fazenda Cachoeira tem a maior e melhor estrutura da região para receber o seu evento Salão de festas Amplo estacionamento Cozinha com equipamentos profissionais E opção de hospedagem Ambiente ideal para festas de casamento e eventos familiares Fácil acesso entre São João da Boa Vista e Santo Antônio do Jardim Reserve agora mesmo sua data pelo fone 3638 1818 Fazenda Cachoeira Seu evento como sua família merece Nossa Igreja Nossa Casa Olá, Deus abençoe você. Estamos começando mais um programa Nossa Igreja. Que alegria podermos celebrar a presença de Deus e nos sentir igreja. Aproveito para agradecer de coração todas as pessoas que têm entrado em contato, Passar do seu recado, sugerido temas, porque a intenção é essa. O programa é Nossa Igreja, então nós queremos a sua participação. E sempre nós começamos o nosso programa com um momento de oração. Então quero convidar você a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E é assim, começando, rezando, que nós queremos hoje falar sobre um tema muito especial que nós vamos celebrar no próximo final de semana. São Pedro e São Paulo. As bases, vamos dizer assim, da igreja, as colunas da igreja. A gente até tem um estudo na teologia, uma das matérias é chamada eclesiologia. Porque a eclesiologia é o estudo da igreja. A igreja em si, como instituição, mas também como corpo místico de Cristo, a igreja de forma espiritual, não só como o lugar da igreja, físico e assim por diante, ela precisa ser estudada, compreendida, como um lugar de experiência com Deus. Jesus vai dizer para Pedro sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Então nós celebramos essa igreja de Jesus. É importante a gente conhecer um pouco mais. Hoje, pelos meios de comunicação, nós temos muita informação e desinformação sobre o que é a igreja ou o que deve ser a igreja. Existe uma história, existe um caminho feito. Nós estamos dispostos a conhecer a água da fonte mesmo? A raiz das coisas? Por que celebramos de tal forma? Por que as coisas acontecem assim na vida da igreja? É importante a gente entender que a água mais pura é a que está mais próxima da fonte. Entenderem em Jesus a fonte de todas as coisas, do seu peito aberto, a fonte de todas as coisas. Para que nós possamos viver igreja e buscar ser como irmãos, como comunidade, o melhor possível. Mesmo porque a vontade de Jesus é essa, que sejam um para que o mundo creia. E mesmo dentro da igreja nós corremos riscos, às vezes, de cada um ter uma maneira de entender as coisas. Por isso que a igreja é una, ela está em unidade. Para que a gente caminhe juntos, cada um cedendo, acertando, entendendo, para nós caminharmos na fé. Eu quero bem dizer adeus por você, que está aqui conosco participando e que caminha conosco na fé. E por tantas pessoas envolvidas para que esse momento aconteça. O programa Nossa Igreja acontece porque as pessoas entendem que ser igreja é estar dentro, participando da vida da igreja. Se sentindo realmente parte, parte integrante da fé. E é por isso que nós vamos refletir um pouco mais sobre o que é a igreja com aquilo que foi preparado para nós. Assim, os apóstolos nos ensinaram na profissão de fé. Dessa maneira nós rezamos, creio na igreja católica e apostólica. Essa igreja que no coração de Jesus se espalhou pelo mundo inteiro no trabalho dos apóstolos. E agora esse trabalho é nosso. O apóstolo é o amigo de Jesus, é o companheiro de Jesus. É aqueles que Jesus tinha no seu coração que ele chamou para ficarem com ele. Você é apóstolo porque Jesus te chamou para ser amigo e ficar com ele. Nós celebramos a festa dos dois grandes apóstolos. As duas colunas da nossa igreja. Pedro, aquele que amou de verdade Jesus. Aquele que Jesus vai perguntar, Tu me amas, Simão? Tu me amas mais que os outros? E Pedro chorando, e do fundo da sua alma ele diz, Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus vai dizer, então cuida do meu rebanho. Por isso, meus irmãos, o Papa é Pedro hoje. E Pedro para nós hoje se chama Francisco. O Papa tem a grande missão de congregar, de ser o sinal de Jesus na terra. Pedro foi essa missão que ele recebeu de Jesus. O grande apóstolo que congrega os irmãos em Cristo. Para que a igreja de Jesus possa ir até o fim do mundo. Anunciando a vitória de Jesus. Nós somos testemunhas da vitória de Jesus. Foi essa a grande notícia do dia de Pentecostes. E outro é Paulo. Aquele homem verdadeiro, sincero, coerente. Que no desejo de buscar a glória de Deus, até matou os cristãos. O primeiro mártir, as vestes de Estevão foram colocadas nos pés de Paulo. O sangue de Estevão fez com que Paulo fizesse experimentar a bondade de Deus. E Paulo vai dizer, eu também sou apóstolo. Como último. E olha de que maneira Paulo se qualifica. Como a um aborto. Porque eu persegui a igreja de Jesus. Mas o Senhor Jesus apareceu para mim. Então o apóstolo, Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja. Os dois derramaram. Nós celebramos agora na festa do Papa. No dia do Papa. Nós celebramos essa realidade. O sangue derramado de Pedro. O sangue derramado de Paulo. Pela fé que eles viveram. Que acreditaram. E nos transmitiram. Que maravilha, meu irmão, minha irmã. Ser católico. Apostólico. Do rito romano. Esta é a nossa igreja. A una santa católica e apostólica igreja. E lembrei. Seja generoso na tua oferta de São Pedro. Do óbulo de São Pedro. Porque esse dinheiro é mandado ao Santo Padre. A anunciatura apostólica. Manda ao Santo Padre. E o Papa depois entrega esse dinheiro para os pobres. É o presente que o Papa dá. Em nome dos cristãos. Ele quer a cabeça da igreja para o bem comum. Quantas vezes o Brasil já foi beneficiado com esse dinheiro. Que o Santo Padre já mandou para o Brasil. Quanto são os sofrimentos. As dores dos nossos irmãos. Com todas essas problemas. Catástrofes da natureza. Que nós estamos vivendo nesse tempo tão difícil. Com tanta fome. Com tanta miséria. Como é necessário essa tua oferta para o Papa. Para que ele possa fazer caridade. Em nome do Santo Padre. Em nome de Jesus. Em nome da igreja. Deus lhe pague pela tua fé. Que coisa boa. Conhecermos um pouco mais sobre a fé. E que coisa boa a sua participação aqui. Então lembra de mandar o seu vídeo para nós. Aqueles 10, 15, 20 segundinhos. Mandando um abraço para a sua comunidade. De repente o vídeo ali no texto dos homens. No texto das mulheres. Na pastoral familiar. Faça um vídeo com o pessoal. E manda para nós. Mandando o seu abraço. E você aparece aqui. No programa Nossa Igreja. Tá certo? Nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. O programa Nossa Igreja conta com apoio. Fazenda Cachoeira. A Fazenda Cachoeira tem a maior e melhor estrutura da região para receber o seu evento. Salão de festas. Amplo estacionamento. Cozinha com equipamentos profissionais. E opção de hospedagem. Ambiente ideal para festas de casamento. E eventos familiares. Faça o acesso entre São João da Boa Vista e Santo Antônio do Jardim. Reserve agora mesmo sua data pelo fone. 3638 1818. Fazenda Cachoeira. Seu evento como sua família merece. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Igreja. Hoje falando da igreja em si, da eclesiologia, do estudo da igreja. Porque nós celebramos São Pedro e São Paulo, colunas da igreja, colunas da nossa fé. Vamos conhecer um pouquinho mais também, através da celebração que nós viveremos. E para falar sobre o evangelho do final de semana, vamos acompanhar a palavra de Dom Vilar. Solenidade de São Pedro e São Paulo. Tu és Pedro. Os apóstolos Pedro e Paulo são as duas colunas da igreja primitiva. Pedro, discípulo que Jesus escolhe como primeiro papa. Paulo, o primeiro missionário, leva a igreja ao mundo. Eles são a igreja discípula missionária. Diferentes na missão, no caráter e no estudo, mas unidos no amor e na fé por Cristo e pela igreja. Em Atos, capítulo 12, versículos de 1 a 11, Pedro, preso pelas autoridades para agradar os judeus, tinha data marcada para morrer. Seu testemunho gera oposição e perseguição. A igreja reza por Pedro, unida e solidária. A presença de Deus não abandona seus discípulos na provação. Segundo a Timóteos, capítulo 4, versículos de 6 e seguintes, Paulo, preso à beira da morte pelo evangelho, deixa seu testamento espiritual. Estou pronto. Chegou a minha hora. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. E agora, aguardo o prêmio dos justos. O Senhor esteve comigo. A ele, glória. No evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 13 a 19, Cristo dá o primado da igreja a Pedro. Primeiro de Cristo, o texto define a identidade. Quem sou eu? Na visão humana, Jesus é só um homem bom e justo, como tantos outros. Na fé cristã, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É o Messias esperado por Israel para libertar e salvar o seu povo e também o enviado de Deus, o Filho de Deus. Da igreja, Pedro é o centro da unidade. De Jesus, Pedro é a fé, o Espírito de Deus. Diz Jesus, Pedro é a rocha, a pedra, sobre a qual edificarei a minha igreja. Essa rocha é a fé que Pedro tem em Cristo. É a fé de toda a comunidade cristã. A fé em Jesus, Messias, Filho de Deus vivo. O poder da morte nunca poderá vencer Jesus garante a firmeza da igreja frente às forças do mal O poder das chaves é a missão de Pedro Recebe as chaves do reino em primeiro lugar Com a missão de guardar a fé e integrar E confirmar seus irmãos de atar e desatar Pedro, a comunidade, tem poder de interpretar as palavras de Jesus Adaptar seus ensinamentos à realidade E acolher aqueles que acolhem Jesus e acolhem a sua salvação Somos igreja, se ouvimos e praticamos a palavra de Jesus, o Filho de Deus A igreja é organizada a partir desta fé no Cristo Mestre que é seu fundamento Pedro e seus sucessores são suas colunas Pois a presidem e realizam serviços de animação e de governo A Bíblia mostra a vocação e missão deles Pedro, rocha firme, conhece Cristo às margens do lago Segue-o no ministério e dá testemunho público de fé no Filho de Deus vivo Paulo vai a Jesus por um caminho diferente Ele vê Jesus como adversário a ser combatido por anunciar um Deus diferente No caminho de Damasco recebe uma luz do alto que muda sua vida E o faz discípulo fiel e ardoroso missionário Que percorre em suas viagens o mundo então conhecido Pregando o Evangelho e fundando novas comunidades cristãs por onde passam A igreja continua obra de Cristo Pedro e seus sucessores são chefes visíveis Cristo lhes dá os poderes e autoridade como sinal de unidade da igreja que ele fundou Assim celebramos hoje o dia do Papa Que continua como pastor e guia a missão de Pedro E o testemunho de Paulo com fidelidade e zelo Unidos nesta fé e no amor de Deus e dos irmãos Continuemos unidos na oração pelo Papa Atentos a sua voz Acolhendo-a com ternura e entusiasmo E seguindo-a com firmeza Deus abençoe a todos que nos acompanham Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Nós agradecemos Dom Vilar que fala conosco E ele é o representante de Pedro para nós Na nossa igreja Ele é aquele que é a presença apostólica da nossa igreja católica Apostólica romana Então bendito seja Deus É por esse momento que podemos celebrar a vida, a fé E também os santos São Pedro e São Paulo Tendo entre nós essa vontade de sermos igreja Bispo, padres e leigos Desejo que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa Nas suas necessidades Te fortaleça e nos fortaleça na fé O Senhor te abençoe e te guarde Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nós vamos terminando por aqui o programa Nossa Igreja Mas semana que vem tem mais Até lá, se Deus quiser Nossa Igreja 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 Obrigado.